O famoso Big Ben, um dos símbolos de Londres, está em obras há dois anos. Mas por causa dos danos causados por uma bomba da Segunda Guerra Mundial, o amianto ou a contaminação descobertos recentemente, os custos do reparo dispararam. O parlamento britânico anunciou que a restauração da Torre Elizabeth, que abriga o famoso relógio e seu sino, vai beirar os 80 milhões de libras esterlinas ou mais de 100 milhões de dólares. A Câmara dos Comuns informou que a restauração acabou se revelando mais complexa do que o previsto. Apesar dos gastos adicionais que devem ser aprovados pelas duas câmaras do parlamento britânico, a reabertura ao público da Torre de 96 metros continua prevista para 2021. Com essas obras, será reparada a esfera e o mecanismo do relógio, as fissuras da torre e a corrosão do telhado, além do marco em torno da esfera, que ganhará de novo a cor original do século XIX. O edifício neogótico, concluído em 1856, apresenta os estragos da passagem do tempo e está inclinado 46 centímetros. O edifício neogótico, concluído em 1856, A CIDADE NO BRASIL